Música Olá, saluto! Nestes encontros de 3 minutos, compartilhamos algumas curiosidades da língua internacional Esperanto. Hoje vamos ver por que Esperanto não se propõe como uma língua única, senão como uma língua auxiliar neutra para todos os povos. A ideia de língua auxiliar é que cada um fale sua própria língua e que na hora de um contato internacional, exista uma ferramenta que facilite a comunicação da maneira mais equilibrada possível para ambas partes. Hoje, essa ferramenta pareceria ser o inglês. Embora chineses, russos, franceses e outros não gostem muito dessa ideia. Uma boa pergunta seria por que não é justo que uma língua nacional seja a ferramenta de comunicação internacional? As respostas seriam várias. Primeiro, porque qualquer língua nacional coloca os falantes dessa língua em vantagem sobre aqueles que não a falam desde pequenos. Segundo, porque o aprendizado de uma língua nacional é sempre mais difícil do que aquele de uma língua planejada, fonética e sem exceções. Terceiro, porque as línguas levam com elas a cultura dos povos que as falam. É isso que, por um lado, é maravilhoso. Quando se impõe como uma obrigação, deixa de sê-lo. Qualquer língua nacional poderia funcionar como língua auxiliar, mas não seria neutra. É por isso que o Esperanto, que não pertence a ninguém em particular, mas a todos em geral, se propõe como uma alternativa para solucionar o problema da comunicação internacional. Inclusive as pessoas que de momento não têm contatos internacionais podem entender a lógica da necessidade de uma língua auxiliar neutra. A existência da internet faz desta necessidade cada vez melhor. Imaginemos como facilitaria o acesso a outras culturas o fato de poder traduzir os textos só uma vez e alcançar desse modo o mundo inteiro. Como facilitaria o trabalho das Nações Unidas, sem falar de como reduziria seus custos. Um verdadeiro esperantista não apoia só o Esperanto. Apoia principalmente a ideia de uma língua auxiliar neutra que facilite a comunicação entre todos os povos. Nos próximos encontros, falaremos de outros aspectos interessantes da língua internacional Esperanto. Por hoje, se vocês quiserem saber mais, podem acessar o site duolingo.com, onde tem cursos gratuitos de várias línguas, entre elas, de Esperanto. Diz Revido, até a próxima! Diz Revido, até a próxima!